Música Ele representa a equipe Forte Bela Guarulhos, Gênero Martins Música 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 Aos adeus, temos a tensão de desigualdade Nosso que essa varia com o prate Vem o programa, nós temos a busca daquita Acorde que o dia não vai deixar de baixa a vontade Eu não quero sofrer pra não ver no nosso lado Diminhe o seu adeus! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Fox! Vem pra isso pegando. Vai, vai, vai! Vem, vem. Vem, vem! Vem! Vem, vem, vem. Vem, vem! Fox! Fox! Vem, 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 vem! Isso foi! Vem, vem! Vamos ao resultado oficial do combate e o Pinto Centro de decisão unânime é o atleta do Corpo Azul. Corpo Azul Corpo Azul